A CIDADE NO BRASIL Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem vindos ao meu canal. E este é mais um episódio de Max Payne. No terceiro episódio, no anterior episódio, nós fomos incriminados de um crime que não cometemos. A morte do Alex, nosso companheiro. Ele era o nosso informador. Oi, o quê? Vais buscar o quê? Vamos buscar a pessoa? A sério? A sério que isto é assim? Só por causa disso. Estavas a fazer o quê assim então? Com revistas manhosas? Nem quero saber. Fomos incriminados pela morte do nosso amigo Alex. E também pelo assalto ao banco. Eu acho que isso tudo foi feito de propósito. Mesmo para me desincriminar. Está aqui um gajo. O que é o quê? O que é o quê? Espera aí a energia, Max. Não! Eles até saltam pessoal. Eles até saltam. O que é que este cara estava a ver? Cenas manhosas. Desliga-se, faz favor. O que é ver isso? Quarto 302. Olá! Olá! Aqui quartos com muita qualidade. Cheio de seringas e o caraças. Nem quero saber o que é que se passa aqui. Não, 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 não. Casa de banho. O que é que está indo? 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 Faz alucinado um bocadinho. Não, eu não te vou fazer mal. Eu estava tentado a fazer-lhe mal pessoal. Mas... Pai, coitado do homem. Não fez mal nenhum. Oi? O que é? O que é que está indo a tiro? O que é que está indo a tiro? Nem tivesse tempo de carregar a bala. Eu adoro estas camas. Olá! Pronto! Resolvido. Não temos mais armas? Ok. Vamos procurar mais tipos manhosos pessoal. Daqui foi de onde viemos. Daqui foi onde matamos os gajos. Então vamos para a saída. Foi? Não! Sai do bullet time! Falta o piece of crap! Desculpem estragar a vossa conversa. Opa! Opa! Ele ficou com dor de barriga. Não temos aqui nada pessoal. Isto está muito fraco. Isto está muito fraco no material. Vamos lá. Isto é só junkies por aqui. O que é que se passa? Entenda aí a tua visão. A luta da cidade contra a droga de Valkyr tomou um turno para o pior. Como o agente especialista Alex Balder foi encontrado brutalmente morto na estrada de Subway de Roscoe. Um suspeito foi visto deixando o site apenas momentos depois que as shots foram tiradas. E o NYPD está atualmente em procurado de Max Payne. Um fulano repetitivo creio de ser armado e extremamente perigoso. Aí está. Para eles incriminarem a morte do Alex. Não fomos nós. Não fomos nós. A cara de Max Payne é hilariante. Ele tem cara de mais drogado do que a maior parte dos gajos que aparecem aqui. Tem aqui nada mais. Um downkiller. Opa! Foi uma festa em peras. Uma festa em peras. O gajo até morreu ali no meio. Então. Ahn. Pois. Para onde é que temos que ir? Está fechado. Tem que ter cuidado com os tipos. Os tipos são manhosos e eles aparecem assim do nada. A saída é ali. Mais um junkie. Vamos deixar ele em paz. Vai. 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 Oi. Olá. Então. Eu estava atrás do Pilar. Não. Eles fizeram isto. Filhos da mãe. Pronto pessoal. Está resolvido já. Já está resolvido. Acho eu. Ai ai. Ai ai. Que eu ia levando na boca outra vez. Ia levando na boca outra vez. Mas pronto. Agora fui mais ágil. Max Payne. Dá-lhe muito. Ele está a fazer isto. É um chocolate. Eu ia pensar que era uma bebida. Aceita-se. Está trancada. O que é que isto faz? Uhum. Eu encontrei o quarto de Morte. Ei. A sério? Não pode. Não pode. Não. 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 O que é isso? Vamos lá entrar aqui Vamos comentar mais? Tinha estas armadilhas todas manhadas Estas não abrem? Ok Isto aqui é a festa da grossa A festa da grossa aqui neste motel Que é uma coisa boa Vamos lá continuar Está aqui mais um junkie Estou a ouvir Isto aqui dá para partir Dá Bora lá Eu gosto do estilo do Max Payne E temos que ir lá para fora mesmo Vou só primeiro ter com o junkie Acho que morro Oi, estávamos a cagar ou aqui? Desculpa Não queríamos romper nada Tu podes continuar a dar peçadas na cara Olha Mas que é parvo o gajo aqui Não fiz nada Olha, olha Vamos lá fora Apanhar um bocado de ar Vai Max, tu consegues Entrará neste quarto? Entrará neste quarto? Eu não queria saber o que aconteceu aqui E a granada Isto levou com uma estaca no meio das costas Então Vai ter que ser a granada Cai, cai Ok Não, abriu Boa, boa Pessoal Se vocês repararem aqui numa coisa Este gajo tem uma estaca nas costas E está aqui escrito Buff Isto é uma referencia a Buffy da Vampire Slayer A caçadora de vampiros pessoal Muito engraçado E agora para onde é que temos que ir? Também é engraçado E o elevador não abre? Bom, é bom, é bom Ah, bom Só leçam todos Olá pessoal, para lá Ué É boa ideia vir por aqui Não me parece Ah, ok, é para reventar É para reventar, é bom Isso Isso A tira tem em Em grande estilo Max Eia, mais um Fuma Shocker Fica aí ao longe Fica aí ao longe Não dá para abrir Eu vou primeiro por aqui Só Junkies Isto é Isto motel está mais que abandonado Alguém embasado aqui? Parecia de ser um carro Quarto 216 Olha A maluca deixou aqui um diário Mostra lá o teu diário A diário belonged to a hooker Named Candy Dawn The read would have made a vice cop blush Had talks with the mystery hag Over the phone again Sent to the latest One-eyed Alfred tape As long as the hag Keeps paying for the tapes The old man could come Every day For all I care She had a nice sideline Making secret x-rated flicks Of her clients And selling them To the highest bidder They would get her killed If her v-fix For the day Didn't do it first Ela andava a vender informações Dos seus clientes E isso não era um Raça da mulher da rua Não, não dá para entrar ali Este é um closet Muitas cassetes Deve ser aquelas cassetes maiores Espera, ela vende informações Ou vende... Espera aí Se bem me recordo Havia para aqui um quarto Todo manhoso Era este Ahá Este quarto Ela filmava as cenas calientes Que ela fazia aqui com os seus amiguinhos Era isso que ela vendia Era as cassetes Oi, oi, oi Quem me chama? Ok, eles estão na dúvida Quem é que me vem buscar? Ok Dormi Tudo bem Então, onde é que estás aí? Espera Eu vou pôr em câmera lenta Ah, vieram os três Vieram os três Vieram os três Estão mortos? Pronto Vêem como se resolve as coisas tão facilmente Não precisava de vir nenhum de vocês Que elevador, hein? Fantástico Eu adoro elevadores A melhor coisa do mundo, pessoal A melhor coisa do mundo Capítulo 4 Capítulo 4 Da parte 1 As veias de sangue de Nova York O velho do serviço O velho do serviço O velho do serviço O velho do hotel do Jack Lupino Ok, não apanhei Mas tem qualquer coisa a ver com o Jack Lupino Esperar-me só mais um bocadinho Porque eu vou para a certeza de que aqui em baixo está a treta E eu já estou a ouvir Olha ali os gajos, ó Ganham todos Uma granadinha para cima de vocês que até é Não dei nada a granada mas Destrei-os É o que interessa Não sei porque o meu mouse não está a fazer o scroll das armas É bom, é bom Material de qualidade Há mais notícias a meu respeito? Está a haver uma tempestade em Nova York No começo do caso do Valkyria O forecast disse que havia muito mais de onde veio Mas a cidade do snow Estava na minha parte Sem chance de inimigos Estar acreditados no crossfire Ok, o Max Payne está a dizer que isto é uma boa oportunidade Para irmos atrás da Valkyria Porque Há menos probabilidade De Gente inocente Aparecer por cá E ser alvejada durante o processo Obviamente Vocês curtiram ali desta bilha de gajos A Valkyria Foi uma coisa doida Espera ai Deixa eu ver Se temos para aqui Caminho Temos sim senhora O que foi? Ai 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 Vamos para ali caminho e por aqui Podemos? Não, está trancado obviamente Obviamente Não podemos mesmo que ir por aqui Eu a pensar que está a fazer uma coisa espetacular Quem és tu? Estou aqui a fazer churrasco Espera, o Max Payne está a olhar para onde? Ah, para o jornal O Capitão Baseball Batboy Tinha um recorde de tracos de tracos de super heróis Mas um 6-pack de rupi Me dá-me todas as vezes A arma de suicídio era um bat Agora lendo em um pool de sangue Em perto de um pão de notícias Fechado em uma camiseta de capitão Com uma camiseta de Baseball Batboy Ok Este cara foi morto com um ataque de baseball E curiosamente estava aqui Um jornal Uma pira de banda desenhada Ok Não sei que relação é que isso poderá ter Com... Morte do gajo Mas... Vamos para que lado? Ah, é para este, é para este Vamos para este lado Ui! Ah pois é! Ninguém maté! Ok Vou acertar-se Mais alguém? Mais alguém? Pessoal, eu acho que vou deixando o episódio por aqui Não sei em quanto tempo já vai Mas eu penso que já me estou a esticar à brava Portanto, espero que tenham gostado deste episódio Andámos num hotel a ver o quarto das doidas, das malucas Muitos junkies aqui pelo caminho E vamos continuar na nossa senda de vingança contra os gajos da Valkyria Pessoal, espero que tenham gostado Nós vemos no próximo episódio Portem-se bem e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.